Você pode escutar essa voz da escuridão Mesmo se não te alcançar, jamais será um voo Se não encontrar razão nesse mundo para existir Busque em seu coração a força para resistir Esclarece dos seus sonhos e de sua dor Eu só quero o final Mas ao conhecer o céu e a sua cor nada foi igual Começa a avançar, pois eu não há o que temer Busque a força para lutar e o coração que pode vencer Me entrega a encontrar no amanhã que está por vir A estrada a enfrentar e o destino a seguir A força para viver estava dentro de você Começa a avançar, pois eu não há o que temer Busque a força para lutar e o coração que pode vencer Me entrega a encontrar no amanhã que está por vir A estrada a enfrentar e o destino a seguir